Tchau, Zoi! Tchau, Zoi! Do you like that? She's smiling! Zoi, is that fun? É muito rápido! É muito rápido! Oof! Você está rápido! Você está rápido! Eee Zoe 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 Are you going to get off Are you going to ride it again Look at daddy Do you like going fast Yeah Alright You want to go again Okay Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você gosta de ir rápido? 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 Você gostou de ir rápido? Quando eu disse que era hora de ir rápido, o que você disse? Eu preciso ir rápido. Agora você tem que ir rápido. Não, não dá para ir. Não dá para ir rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado. Vamos lá, vamos lá. Ele está na parte da casta! Coi! Coi! Mati! Mati! Olha aqui! É tão um rire. Coi! Mati! 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 Coi! Mati! Coi! Vai! 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 Coi! Vai! Vai! Boa! 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 Hey, Colleen! I'm gonna be careful now. Oh, she's looking a little green. Oh, she's falling asleep. Hey, Maddie. What'd you say? I don't know why she's falling asleep. Zoe! Zoe! Alright, here it goes. It's stopping now. Time to get off. Zoe, are you ready to get off now? Zoe, you ready to get off? No? No?